Ontem o candidato Luiz Inácio Lula da Silva falou que o bolsonarismo está criado no Brasil e que é preciso que a sociedade brasileira seja conscientizada. Eu estava entrevistando há pouco o Marcelo Freixo, que foi derrotado no estado do Rio de Janeiro para um candidato bolsonarista. O senhor está numa disputa com o candidato bolsonarista. Como é que o senhor entende o bolsonarismo no Brasil nesse momento? O que isso significa na sua análise e como lidar com isso? Olha, antes de tudo, eu sempre ressalto, mais do que haver a crítica ao Bolsonaro por oposições, é preciso entender por que uma massa da população, um grupo grande de cidadãos, se associa e defende isso, muito em reação também a outras formas de atuação política que acabaram gerando esse tipo de reação na sociedade. nitidamente casos, escândalos de corrupção e outros que geraram esse sentimento e que acabaram sendo canalizados para uma insurgência e até um ataque às instituições, muitas vezes. Então a gente precisa fazer uma análise bem mais ampla disso. O que vai ser reservado, sem dúvida nenhuma, para o momento seguinte às eleições. Nesse momento eu busco defender o meu Estado e proteger o meu Estado de uma posição política que é preconceituosa, agressiva, sem projeto, dentro do que eu já mostrei à população gaúcha da forma como eu ajo, que é pelo contrário a essa posição, a do diálogo, a que respeita as diferenças, a que tem posição firme sobre os assuntos, convicções muito claras sobre o papel do Estado na economia, como é que o Estado deve se organizar, os programas sociais que devem ser desenvolvidos. Nós temos agenda, temos projeto, temos propósito, mas nem por isso passamos por cima de quem pensa diferente. Sempre respeitamos as instituições, os partidos políticos, as forças da sociedade, à imprensa no seu papel de fazer a crítica, e como eu sempre disse, a imprensa livre para criticar e para ser criticada também, dentro de uma democracia saudável, é isso que a gente busca. Mas, claro, a crítica dentro do que é razoável, dentro do que é aceitável, não simplesmente tentando destruir reputações e destruir instituições como que a gente observa. Então, a minha luta é para que a gente possa mostrar à população que há um caminho que não é tolerante com a corrupção e que não é também intolerante com as pessoas, com a diversidade da nossa população. Governador, é até interessante... Desculpa, Alex, é que ele estava falando, só falando agora que há uma alternativa. Eu só queria ouvir se é essa frase, há uma alternativa ao bolsonarismo, é isso, candidato? Uma alternativa que eu busco representar aqui. Eu mesmo e o projeto que eu represento são sobreviventes da guerra política. Esta polarização estabelecida no nível nacional é até uma polarização, porque está estabelecida. Eu não estou classificando aqui, nenhum candidato tem outro desses polos. Eu consegui chegar ao segundo turno, apesar de não participar dos polos. Dois candidatos aqui no Rio Grande do Sul tinham os seus padrinhos políticos, estavam especialmente vinculados às candidaturas nacionais, e eu cheguei ao segundo turno sem participar desta polarização. Isto é uma alternativa que nós estamos apresentando. Como eu disse, a que não tolera a corrupção, mas que é sensível socialmente. A que busca um Estado mais moderno, mais adequado aos tempos atuais, revendo estruturas, revendo o tamanho da própria máquina, revisando a sua forma de atuação em determinadas frentes, mas que tem sensibilidade social e cria novos programas para fazer transferência de renda e promover socialmente a população. Quer dizer, não precisa ser uma coisa ou outra. Ou respeita a cultura, ou é firme nas ruas, combatendo a criminalidade. Eu não entendo o que deva ser uma coisa ou outra. Eu acho que tem que combater com firmeza a criminalidade, mas tem que ser, sim, sensível e prestigiar, por exemplo, manifestações culturais nas suas diversas formas. A cultura não pode ser o que o governo acha que tem que ser. Ela é manifestação do povo nas suas diversas formas e há que ser respeitada. E o governo tem que alimentar e dar instrumentos e financiar e ajudar para se desenvolver nas diversas manifestações culturais, o que é próprio, o que emana do povo, e não o que o governo gosta, o que o governante curte. Não é a perna.